As equipes de resgate encerraram a busca manual por sobreviventes e começaram nesta segunda-feira a retirar os escombros do edifício de oito andares que desabou perto da capital de Bangladesh na quarta-feira passada. Pelo menos 381 vítimas morreram na tragédia, embora autoridades tenham informado que é impossível determinar o número exato de vítimas até que o trabalho seja concluído. Mais de mil pessoas foram feridas no desabamento. Duas gruas estão ajudando na retirada dos escombros. A primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hazina, inspecionou o local da tragédia nesta segunda-feira depois de visitar os feridos. Ela prometeu justiça para as vítimas e a prisão dos responsáveis pela catástrofe. Milhares de funcionários do setor têxtil protestaram nesta segunda-feira para exigir a pena de morte para os proprietários do edifício. Sete pessoas foram detidas, incluindo o dono do prédio construído ilegalmente, três proprietários de unidades de confecção do imóvel e dois engenheiros.